Olá sejam bem-vindos ao canal, Devedor Transformado, no vídeo de hoje vamos ver o passo a passo para que você consiga, abater mensalidades da faculdade ou escola dos filhos, no imposto de renda 2024. Para ter acesso ao abatimento, você deve observar as regras para dedução do tributo e aprender como declarar educação e suas despesas no imposto de renda. Então já se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações e deixe nos comentários dicas de como conseguir descontos no imposto de renda 2024. Acesse o programa do imposto de renda. Se você já instalou o aplicativo disponibilizado pela Receita Federal, basta iniciar o software. Mas, se ainda não utiliza o programa de declaração do imposto de renda, acesse o site do Ministério da Economia e faça a instalação. Inicie a declaração do imposto de renda ou edite a atual. Você pode editar uma declaração já iniciada ou começar sua nova DIR, clicando em Criar nova declaração na tela à direita. Em seguida, informe seu CPF e nome completo, clique em OK e dê prosseguimento. Localize a ficha Pagamentos efetuados. No menu à esquerda, localize e selecione a ficha Pagamentos efetuados. Na tela aberta à direita, vá ao canto direito e clique sobre Novo. Insira nova despesa com educação. Logo depois que a tela de pagamentos efetuados foi aberta, selecione o código 01, Instrução no Brasil para despesas pagas no país. Se o curso tiver sido realizado em outro lugar, escolha o código 02, Instrução no Exterior. Em seguida, vão ser abertos novos campos para preenchimento. Assim, aprenda como declarar educação ao informar a Receita Federal. Beneficiário dos gastos com educação, titular, dependente ou alimentado. CNPJ da Instituição de Educação Nome da Instituição de Educação Valor pago Parcela não dedutível do valor reembolsado Confira as informações e finalize. Lembre-se de revisar os dados que você preencheu, para se certificar de que estão todos corretos. Depois, basta clicar no botão OK no canto direito e finalizar a declaração daquela despesa com educação. Se houver mais de uma pessoa beneficiada ou vários gastos com instrução, você deve inserir novos pagamentos efetuados de maneira individual. Para isso, basta realizar novamente os passos que ensinamos a você. Quais gastos com educação declarar? Boa parte do investimento com instrução pode ser deduzido do imposto de renda. Assim, as despesas com educação que podem ser abatidas do IR são Educação infantil Cresce e pré-escola Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e especialização Ensino técnico ou profissionalizante Despesas com educação não dedutíveis Por outro lado, alguns cursos e despesas não entram no abatimento da DIR Dentre os gastos com educação que não são dedutíveis, estão Cursinhos preparatórios para vestibulares ou concursos públicos Cursos de línguas estrangeiras Esportes em geral Dança, balé Música Autoescola Despesas com material escolar Uniformes Transporte Alimentação na escola Por isso, fique de olho na modalidade do gasto com instrução para verificar se ele pode ou não aliviar a mordida do leão Como comprovar as despesas com educação Depois de aprender como comprovar educação no IR, é importante saber que toda despesa dedutível precisa ter uma comprovação Do contrário, ela poderá ser invalidada pela Receita Federal Dessa forma, exija da instituição de ensino comprovantes regulares sobre os pagamentos que você fez Eles precisam conter Dados do estudante, nome e CPF Dados da instituição de ensino, razão social e CNPJ Dados do curso, descrição da modalidade e data de realização Valor do curso, quantia paga pela instrução Além disso, mantenha os comprovantes da despesa com educação por 5 anos Nesse período, a Receita Federal pode exigir a documentação para certificar as deduções com instrução Dados do curso, quantia paga pela 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 instrução